Olá, tudo bem com você? Muito bom estarmos aqui mais uma vez juntos. Olha a pergunta que recebi lá no Instagram. Quanta insegurança em relação ao meu corpo, profissão, isso é tão constante? Quantas pessoas eu encontro e elas dizem que são extremamente inseguras? Eu já contei em algum momento que uma vez eu fui procurada por uma atriz de Hollywood. Olha, bem chique o negócio, hein? Eu conto porque eu acho extremamente elegante já ter atendido alguém de Hollywood. Mas pensa na moça linda e ela dizia assim, eu não acho que eu sou bonita, eu não acho que eu sou capaz, eu nem sei porque eu estou naquele lugar ocupando aquele papel de destaque. E quando eu a escuto, falando ali comigo, eu fico pensando, por exemplo, nessa moça que me mandou a pergunta. Quanta insegurança? Muitas inseguranças, elas chegam na nossa vida e se instalam por conta de traumas. E fizemos uma série muito especial para vocês sobre traumas, hein? Não percam porque está extremamente especial, assista, porque nós estamos com especialista falando sobre traumas, entrevistas com pessoas que passaram por isso, até mesmo chegando ao ponto de tentar o suicídio. Então, só fazendo um parênteses mesmo, nós vamos alongar mais essa conversa lá na nossa série sobre traumas. Mas, quando nós olhamos para essas inseguranças, a sua insegurança pode ter surgido de um trauma. Porque o trauma, ele tem como característica, pode ter como característica a fragmentação da personalidade. Você não consegue se ver como indivíduo inteiro. E algumas das suas características são mais afetadas. Se é tão constante para você, eu quero te fazer uma pergunta, sim, para você, que parou aqui, ó, para assistir esse vídeo porque sabe que esse conteúdo é relevante para você. Se é constante para você essa insegurança, eu preciso te perguntar o quanto que você tem atuado para diminuir a sua insegurança. Se a insegurança tem a ver, por exemplo, com a profissão, o que você tem feito para que profissionalmente você esteja atualizada, que você esteja em uma vaga de emprego, que você se sente mais segura, mais satisfeita. Essa é a primeira pergunta. O que está ao seu alcance e o que você tem feito? Ok? Agora, existem algumas inseguranças, alguns descontentamentos, que eles são mais profundos. Estão ali, olha, dentro do nosso coração, o tempo todo, gerando uma angústia, gerando uma sensação de menos-valia. Por isso que eu preciso dizer para você, se tem impactado a sua vida, impedido que você avance, percebe que é como se fosse uma trava para tantas outras habilidades que você tem, impedindo que você vá um pouco mais longe, talvez seja um momento de você considerar com muita atenção, com muito carinho, a necessidade de procurar uma ajuda profissional. Isso mesmo. O sofrimento mental, ele não é vergonha. Está aí, é uma condição inerente ao ser humano, e sempre que precisarmos, é necessário procurarmos aqueles profissionais que podem nos ajudar. Se um psicólogo, um psiquiatra, estas são profissões que estão à disposição daqueles que querem ter uma vida melhor. Não espere você ter um transtorno mental, que chegou ao ponto de ser muito difícil de lidar com ele para procurar ajuda. Se está impactando negativamente a sua vida, impedindo que você avance, gerando muita angústia, é hora de procurar alguém que possa lhe ajudar a avançar um pouco mais. Eu sei que você gostou da nossa conversa. Então, compartilhe, ative sininho para que nós possamos espalhar cada vez mais conteúdos relevantes. Até o nosso próximo encontro.